Com peruca ou sem peruca, eu sou a Miss Brasileira Com peruca ou sem peruca, eu sou a Miss Brasileira Eu sou a Miss Brasileira Com peruca ou sem peruca, eu sou a Miss Brasileira Com peruca ou sem peruca, eu sou a Miss Brasileira Com peruca ou sem peruca, eu sou a Miss Brasileira I'm having such a wonderful time.